Música Siga, promédio, nígel, dois musicals Ata de fundação, 10 de outubro de 2013 Endereço, nossa crista operário pioneiro de número Cidade, Cacu Bahia Presidenta, Valgenita Brito Vice-Predidente, Emerson Regente, Jonevar Silva Mó, Emerson Oreógrafo, Henrique Histórico A frontarra foi fundada como banda de percussão Hoje, colocamos o sopro para apresentar este grande evento Mensagem Música é a forma de expressão Mas pura e sincera E sensibilidade da alma E agradecemos a Deus e a todos os componentes que fazem por estar aqui Por enquanto, vamos fazer um minuto de silêncio Música 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 O chão vai começar! 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 E aí